Música Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário Hoje dia daquele compromisso semanal Onde eu demonstro aí resultados, faço o fechamento Falo sobre método ABR, bot sniper, atualizações, informações Aquele vídeo que é sempre interessante aí Pra passar como estão as minhas bancas de acompanhamento, né? Primeiro de tudo, começar com a banca de alunos Aquela de impulsionamento, 1 a 3% ao dia Sem a necessidade de operar todos os dias Pois nós temos aí método ABR trabalhando em segundo plano Estratégias manuais que podem ser feitas aí Pegar um dia legal que você tá tranquilo Fazer uma porcentagem boa E o bot sniper que tem aí Se tornado o parceiro do dia a dia Sempre trazendo um impulsionamento bom pra gente também, beleza? Então galera, começando primeiro pela banca de alunos Deixa eu já ir pra minha banca aqui, ó Pra minha planilha Dólar já tá R$5,20 Que é o valor de hoje Aqui na banca de impulsionamento, gente Vamos ver primeiro as entradinhas dela aqui, ó M1 teve 3 entradinhas M2 uma entradinha M3 mais uma M5 duas entradinhas na volatilidade 10 M10 duas entradinhas M15 uma entrada E M30 nenhuma entrada nessa volatilidade, nesse time frame Galera, eu tô testando uma nova configuração no M30, tá? Eu diminui um pouco na segurança do script Porque realmente tem se demonstrado aí Um time frame que não dá sequências longas aí de candles, né? Dessa vez aqui, quando chegar na banca de rendimentos Eu vou mostrar qual que é a minha totalidade nela E a partir de janeiro que eu vou começar uma nova banca Eu já vou adaptar essa minha nova segurança no M30 A partir, é... desde a banca de alunos, tá? Mesmo que eu vá começar com 100 dólares Já vou adaptar a minha nova segurança nela, beleza? Então, voltando aqui na minha banca de alunos Esses últimos dias aí de fechamento, né? Que foi do dia 21 à frente, tá? Eu não fiz fechamentos durante a semana Ia fazer sexta-feira, mas aquela correria, né? Natal, tal e tal Acabei não fechando a banca Mas aí deu em torno de 0,99% ao dia Ótimo resultado aí pra banca de alunos 1,25 dólares ao dia Se pegamos atualizado o mês de dezembro Quanto que deu aí só no mês de dezembro a banca de alunos? Deu aí 18,39 dólares Se nós pegamos desde novembro Que começou a banca de 100 dólares Nesse momento aqui Desse total de 460 dólares Que já foi alavancagem de banca no total 31,03 dólares foram apenas do método ABR, tá bom? Então, querendo ou não, galera Já deu aí, ó 31% em dois meses, né? O método ABR trabalhando sempre com a stake Sendo atualizada De acordo com os meus day trades com bot sniper Manual e bot grátis também Ele sempre vai acompanhar a stake Por isso tem essa alavancagem mais alta, tá? Tá dando em torno aí de 15% ao mês, né? Mas semana que vem Eu faço o fechamento mensal E a gente tem esses dados mais exatos, beleza? Mas enquanto isso aí 31% de alavancagem do método ABR Na banca de alunos até o momento Começando o mês passado aí Novembrão Se nós passamos para gerenciamento de bots Vamos ver aqui também Eu aí tive Atualizando a plataforma e tal Mal utilizei Mal fiz vídeos, né? De bot grátis Fiz aí o bot Saitama Dia 14 Já fazem aí mais Já são 12 dias Sem usar um bot grátis Para pegar um valor bom Mas a maioria aí Bot Sniper E dia 23 de dezembro Eu peguei 57 dólares Foi aí, ó Um valor muito bom Foi sexta-feira Ele fez aquela Ele chegou até a última estratégia Dessa vez Mas quando recuperou Trouxe 57 dólares aí Para a minha banca Vamos lá no meu Na minha banca total Eu acho que eu nem coloquei Esse valor, hein, gente? No dia 23 57,28 Deixa eu ver Dia 23, ó Nem joguei, hein, gente? Ó, tá aqui vacilando É 57,28, né? Deixa eu só confirmar novamente Que vai dar uma bombada Vai dar uma bombada Nessa minha banca muito boa Ó, 57,28 Deixa eu pegar aqui 57,28 Mais 1,25 Eu já fechei o ABR, tá vendo? Nos dias que tá o ABR aqui Eu somo no dia 23 Esse 57,28 Vai dar 58,53 Certo? Olha a porrada que dá De subida nessa minha banca aqui, ó No dia 23 Deu 12% de alavancagem Então aí subiu muito bem E deu essa impulsionada Que até o final do mês, gente Se eu quiser Eu não faço mais day trade Pra essa banca Por quê? Porque, ó, quer ver? Comecei com 273 dólares Em dezembro Estou com 525 dólares 92% de alavancagem E uma média diária De quanto aqui, ó? De 2,61% Só que hoje Eu tenho que jogar O meu valor do Sniper também Cadê aqui? Gerenciamento Hoje é dia 26 do 12 Quanto que eu ganhei de Sniper hoje? Tá aqui, ó Meu Sniper trabalhou Ficou 12 a 2 pra mim No placar 13,15 dólares 13,15 dólares Novamente Bote Sniper Aí eu pego esse 13,15 Vou lá em dezembro Aqui, ó, na planilha Jogo 13,15 Aqui, pra ficar certinho 13,15 Mais 1,25 14,4 Certo? Hoje 2,75 Aqui a média total Atualizada Com todos os resultados Já computados 2,70% Aí 2,70% De média diária Nesse mês de dezembro Até o momento Digamos que eu fique até o final de dezembro Sem fazer day trade E os outros fiquem zerados Nos próximos dias Minha média vai cair Pra 2,27% Já estarei dentro dessa minha meta De 1 a 3% Então já poderia ficar tranquilo Que dezembro já tá pago, né? Aqui do lado Aquele gráfico de candles, ó Pra vocês verem É como vocês podem ver, gente Realmente não é necessário Fazer day trade todo dia Quase 100% aí De alavancagem Nesse mês E aqui, ó Vários dias Que eu não fiz day trade Que foi apenas O método ABR Trabalhando pra mim Quando tem esses picos Por exemplo Esse do dia 23 O sniper influenciou Totalmente Nessa 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 alavancagem Que deu aí Aqueles 57 dólares Só que um dia ou outro Isso pode acontecer O importante é que você Se mantenha Dentro dessa meta aí Mesmo que você pegue Apenas 1% Como nós trabalhamos Com juros compostos Não fiquem preocupados Em lucrar pouco, tá, gente? Banca de alunos É pra vocês Seguirem o gerenciamento Seguirem na disciplina Pra que vocês tenham Esses resultados aqui, tá bom? Então, banca de alunos Foi fechada Vamos agora Para a banca independente Aquela banca que tá só Com o método ABR Trabalhando nela E toda primeira semana do mês Eu faço um aportezinho aí De 10% Esses últimos dias A partir do dia 21 Ela pegou uma média De 0,23% ao dia Em montante Em valores aqui Deu aí 1,80 ao dia Dá 10,80 Certo? Vamos pegar aqui agora O mês de dezembro inteiro Mês de dezembro inteiro Aqui, ó Quanto que eu já tenho de valor Na banca independente 47 dólares aí Daquela renda passiva Vindo apenas Da banca independente Quais foram As entradinhas dela? Vamos aqui Vamos dar uma olhadinha Aqui, ó M1 pegou 4 entradas M2 pegou M2 pegou uma M3 mais uma Quando clica Você vê o histórico M5 pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6 Entradas em M5, ó Aqui, ó Essa aqui precisou de um Gale em cada entrada Aqui na 75 Entradinha certeira 75 de um segundo Entradinha certeira M10 3 entradinhas M15 M15 2 entradas E M30 Mais uma Entrada Então Já fechando ela aqui Eu estou com uma média De alavancagem aí De 266% No total E a mensal Tá 6,6 6,60% Semana que vem Eu faço o fechamento Do mês E a gente vai alterar Esse valor da média Mensal, tá bom? E agora também A banca de rendimentos Que está desde março Do ano passado Sem tomar loss Nessa última Pegada do fechamento Do dia 21 Para frente Uma média De 0,15% Ao dia Que é a minha média Geral Tá desde março Do ano passado Em valores Montante Que já está Bem interessante Essa banca 48,96 dólares Já dá aí Um valorzinho Muito bom Quer ver? Deixa eu colocar O dólar hoje aqui Se você pega aqui 49 dólares Já são 255 reais Praticamente Nessa última semana De valor passivo Que o método ABR Tem trazido Para mim Certo? Aqui Já coloquei Já os novos 50 dólares De hoje Sempre fazendo Aquele aportezinho Semanal Nessa banca Tá? Pegando aí Do dia 1º de dezembro Quanto que é O valor total Que eu já tenho Nessa minha banca Dá 185,69 Aqui 185,69 Já são aí Quase mil reais Gente Apenas Da banca De rendimentos Até o final Do mês aí Tem mais Cinco dias Praticamente Para a banca Fechando aqui Esse meu vídeo Eu já vou atualizar As stakes E eu acho Que até dia 31 Eu consigo Completar mil reais Em apenas um mês Com o rendimento Da minha banca De rendimentos Que é a mais antiga Então Tá dando um ótimo Resultado Não tem o porquê Eu mudar lá Na segurança Beleza? Quando jogamos Na projeção Para fazer Aquela Aquela leitura Mais macro E detalhada Já tá lá Mudado certinho O meu dólar Eu comecei Com 2.600 reais No dólar Hoje E hoje 27.919 reais Desse valor aqui O líquido Tirando o meu investimento Inicial Tá com 25.319 reais Desse valor 61% São dos aportes Que representa 15.678 E 38% Representa o lucro Apenas dos rendimentos Que dá aí 9.641 Ou seja Daqui a pouco Já bate a casa Dos 10.000 reais Apenas o rendimento Do método ABR O rendimento Tirando os aportes Então é aquilo Quem vai Quem coloca lá Quem espera Vai tendo sim Resultado Não adianta Chegar no método ABR hoje E querer os mesmos Resultados que eu tenho Aqui Sendo que eu Venho demonstrando Desde o ano passado Que a minha banca Está sendo Trabalhada Não vem querer chegar Com os mesmos Uns 500 dólares E querer isso aqui Já daqui a 6 meses Não dá Eu tenho feito Os meus aportes Toda semana Vai Agora que eu Padronizei Estou colocando 50 dólares Mas os meus aportes Começaram Setembro do ano passado No início Eu fazia Vai Aportes diferentes De 40 30 35 Chegou um período Que foi 50 Para frente Quer ver Vamos ver aqui Aqui eu controlo tudo Está vendo gente Eu vou colocando A partir Deixa eu ver Aqui começou a aparecer Só 50 Aqui A partir do dia 26 de abril Desse ano Aqui Eu padronizei Foi só 50 dólares Por semana Cravado Aí eu estou com esse resultado Que eu tenho hoje De 27.919 reais Investidos Nessa minha Banca de rendimentos Somando aqui O ABR total Que são a soma Das três bancas Vamos ver aqui O mês de dezembro Como que está Nesse momento Aqui Dezembrão Aqui Aqui dia primeiro Somando as três bancas Aqui eu tenho 251 1,14 251 1,14 1.300 reais Quando junta As três bancas Eu já consigo Passar Dessa casa Dos mil Mas a minha De rendimentos Já está quase Passando por ela Mesmo Sozinha Então um valor Bem legal Já é um valor Que ajuda muito Para quem Tem algumas Contas Para começar Já a pagar Já dá para pagar Uma conta de luz Já dá para pagar Uma conta de gás Uma conta de Combo de telefone E tal É isso que você vai Começar a fazer Com o método ABR Beleza Fora o que Você pode reinvestir Os próprios lucros Que o bot tem dado Ele vai lucrando Vai pegando Contrato ganho Você pode reinvestir O valor Ou começar a sacar Da sua conta E fazer Outros pagamentos Outra Pagar alguma dívida Pagar alguma conta Isso vai do gerenciamento De cada um Beleza Então vamos voltar aqui Essa banca Eu já fechei Deixa eu mostrar As entradinhas dela Essa aqui tem uma segurança menor Está vendo? 14 de M1 A M3 12 de M5 A M15 E eu coloquei 10 No M30 Se eu coloquei 10 no M30 E tenho 11 de Gale Eu estou considerando 21 Candles No total No M30 Aqui vocês podem ver Que já deu uma diferença Peguei 3 Entradinhas em M30 Aqui no 25 Entradinha certeira E 2 entradinhas No 100 de 1 segundo Onde em uma das entradas Foi necessário 2 Gales Para sair da operação Peguei também Entradinhas no Bull E no Bear Olha o Bull aqui Quer ver? A minha média de ganhos Aproximada É de 1,98 Em cada entrada Olha o Bull aqui Ganhou 2,33 A galera sempre estranha Quando fica no negativo Quando ganha menos Do que o aproximado Mas quando ganha mais Do que o aproximado Ninguém manda mensagem Para mim Nossa Cris Está errado Tem alguma coisa errada aqui O pessoal nem percebe Mas quando está o valor Negativo Ou menos Do que o aproximado O pessoal Está errado isso aqui Não está Bull e Bear Market Dão lucros diferentes Profits diferentes Aqui o Bear Por exemplo 1,98 Ganhei 2,78 Porque eu estou apostando O que? Estou apostando em Cal Numa valorização Em um mercado Que é de queda Ou seja Estou me arriscando Nesse mercado Aqui mais Bear Vamos ver 2,12 Novamente Cal Estou apostando No mercado Que é de queda Mas na valorização Aí quando você tem Essa win Com certeza Você vai ter Uma porcentagem De profit maior Do que quando Você aposta Na queda De um mercado Que costuma cair Entenderam? Então beleza Aqui as duas As três bancas Já do método ABR Já fechei Ótimos resultados Até o momento Semana que vem Eu vou fazer Uma live Como eu fechei Na primeira semana De novembro Onde eu vou fazendo Aqui os cálculos Os cálculos Claro Já faço Previamente Para não ficar Tão demorado O vídeo Mas aí Já vou tirando Dúvidas Como eu tirei Também No início Desse mês Beleza? Então a próxima aula Vai a próxima Ah é Praticamente uma aula Que eu vou fazendo Junto de gerenciamento Com o pessoal Que já tem o ABR Aí eu faço um ao vivo Para vocês Já irem perguntando Alguma dúvida Que vocês tiverem Beleza? Agora a questão Do bot sniper Desafio de 20 dólares Comecei aí Dia 6 de dezembro Hoje eu não coloquei Porque dia 23 Eu já fechei 100% Fiz 100% De alavancagem Em 14 operações Pegando uma média Diária De 5,25% Saí de 20 dólares Fui para 40,43 Meu próximo desafio Bot sniper Será em fevereiro Tá? É um mês sim Um mês não Um mês sim Um mês não E assim eu vou fazendo O desafio com vocês Porque tem sempre uma galera Que entra nova Tem sempre uma galera Que quer recomeçar o desafio Aí um mês sim Um mês não Eu sempre começo Com 20 dólares Beleza? E no desafio De entradinha única De 100 dólares Até o momento Não pegou a entrada Tá vendo? É uma entrada Bem mais segura Do que eu utilizava antes E ela não pegou hoje Vou deixar até O final do dia Para ver se ainda pega Mas tá aí Saí de 100 Nesse momento Eu tô com 174 dólares 74% De alavancagem Tá? Então é isso aí pessoal Já fiz os fechamentos Aqui certinho Semana que vem É... Ao vivo Tá? Como eu fiz Logo na primeira semana Desse mês E uma coisa que eu quero Deixar novamente frisado A nova plataforma Gente Tem uma galera Que tá se confundindo ainda Trader Bots Club É um cadastro E plataforma Trader Bots É outro O pessoal tá colocando Aqui no login Senha O mesmo login Que criou Na Trader Bots Club Você pode criar o mesmo? Pode Sem problemas Mas você tem que primeiro Criar Cadastrar Vem aqui ó Cadastre-se Coloca aqui seu nome Seu e-mail Certinho Como você fez Na Trader Bots Club Só que quando você Confirma aqui Seu acesso não é imediato Você vai receber um e-mail Vai clicar na verificação E vai ser liberado Depois só fazer o seu login E começar A fazer o seu trade Com os robôs Beleza? Tá muito prático aí Tá bem mais É... Objetivo Meta baixa É você... Aqui você vai mexer Praticamente apenas Com a... É... Com seus dados De gerenciamento Tá... Meta É... Aposta aposenseira Aposta inicial Stop loss Fator de Gale Aquele monte de aba Já fica só na plataforma antiga Esse daqui Tá muito bom Principalmente Pra quem tá Usando no celular Beleza gente? Então é isso Qualquer dúvida Que vocês tiverem Só entrar em contato Na descrição Tem aí o Trader Consistente Que é onde eu ensino você Desde o início aí Ao avançado Day Trading Opções binárias Tanto com estratégias manuais Quanto também Com robôs traders E também o método ABR É esses robôs Que ficam rodando Pra mim 24 horas por dia Tá tanto na descrição Quanto também No comentário fixado Beleza gente? Então é isso aí Amanhã eu tô de volta Gravando um novo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau